Olá galera, eu sou a Amanda Negrini e neste vídeo de Cobra Kai nós vamos lembrar todos os personagens de Karate Kid que já apareceram na série. E mais, quem pode participar da terceira temporada do programa que estreia na Netflix ainda em 2020? Você ficou curioso? Então esse vídeo é pra você! Antes de mais nada, se você é fã de Cobra Kai, não deixa de conferir o canal do Popseries porque tem entrevista com o elenco da série. A gente conversou com os atores sobre a terceira temporada do programa. Entra, confere e se inscreve. Eu vou deixar pra você os links aqui embaixo. Lembrando que este vídeo tem spoilers, então se você não assistiu ao seriado, ele tá disponível na versão premium do YouTube. Então corre lá, assiste e depois você volta aqui pra ver este vídeo. Cobra Kai é ambientada 34 anos após a trilogia de Karate Kid e dá sequência à história do Daniel Sam e do Johnny Lawrence, que dessa vez recebe mais destaque na trilha. Ele reabre o dojo Cobra Kai e a rivalidade com o aluno do Sr. Miyagi reacende rapidamente. A primeira personagem que a gente vê do filme original é a mãe do Daniel, a Lucille Larusso. Ela mora em outro estado, mas visita a família em ocasiões especiais. Nas cenas, ela sempre relembra o carinho que o Sr. Miyagi tinha pelo filho. Ela também adora os netos, mas ela não se dá bem com a esposa do Daniel, com a Amanda. O final da primeira temporada contou com uma grande surpresa, que foi a aparição do John Creece, o sensei do Johnny Lawrence. E o personagem vivido pelo Martin Cove assumiu o papel de vilão da série. Ele pousou de coitado, fez algumas chantagem para reconquistar a confiança do Johnny. Mas no final, o seu principal objetivo era roubar o dojo Cobra Kai e reinstaurar a sua antiga filosofia de Karate. 3, 2, 1... Caiu! Gente, vai para o erro de gravação de novo. Ai, não estou acreditando de novo. Gente, meu quadro está caindo. Eu não acredito, eu vou ter que olhar o negócio. Será que estava na coisa? Ai, eu estou acreditando. Será? Ai, mentira. Os amigos de adolescência do Johnny e alunos do Cobra Kai apareceram no sexto episódio da segunda temporada. O Tommy, o Bob e o Jimmy reencontraram o protagonista por um motivo muito especial. O Tommy foi diagnosticado com câncer e eles se reuniram para fazer uma viagem de moto. Infelizmente, o Sr. Miyagi não está na série, pelo fato do Dr. Pat Morita ter falecido em 2005. Porém, a série presta diversas homenagens ao sensei do Daniel Sun. Inclusive, o quinto episódio da primeira temporada é um tributo ao personagem. Com a terceira temporada chegando, as apostas sobre novas aparições só aumentam. A principal delas é a Ellie Mills, interpretada pela Elizabeth Chu. Em Karate Kid, ela foi namorada do Johnny, mas decidiu ficar com o Daniel. Acontece que o Johnny nunca superou sua paixão pela garota. E a procurou nas redes sociais anos mais tarde. Ele mandou uma mensagem sem querer e nós vimos no season finale que ela respondeu com um pedido de amizade. E aí, será que vem romance? Os produtores e o elenco mantêm segredo absoluto sobre a aparição de Elizabeth na série. Como você pode ver na nossa entrevista. E a gente sabe que o Daniel vai para o Kinawa no terceiro ano do programa. Com isso, há grandes chances dele rever dois personagens que participaram de Karate Kid 2, a verdade continua. Lembrando que isso se trata de teorias e nada foi confirmado pela produção. A primeira personagem seria Kumi, a garota que o Daniel conheceu durante a sua viagem ao Japão. Ele voltou para os Estados Unidos e em Karate Kid 3, ele aparece contando para sua mãe que a garota está estudando dança em Tóquio. E aí, será que eles vão se reencontrar novamente? E também é possível o retorno de Chozen Toguchi, o sobrinho de Sato, que era amigo de infância do Sr. Miyake. Ele se tornou o principal rival do Daniel-san no segundo longa-metragem. E os dois tiveram uma luta em que a consequência era a morte. Porém, o Daniel poupou a vida do vilão. Mas será que na terceira temporada nós teremos um reencontro, incluindo uma vingança de Chozen? Os fãs também torcem para que um grande rival de Daniel reapareça no seriado. Trata-se de Terry Stilber, o vilão de Karate Kid 3, o desafio final. Ele foi sensei do Daniel quando o jovem decidiu entrar para o Cobra Kai. Na segunda temporada, o Daniel já apareceu contando para os seus alunos como foi a sua experiência com o Terry. Rumores sobre a aparição do personagem surgiram depois que o ator Martin Kove postou no seu Instagram uma foto antiga do Terry, dizendo que esperava ver o amigo novamente. Será que o Crazy vai contar com a sua ajuda para destruir o Miyagi Dojo? Apesar de não fazer parte da trilogia de Karate Kid, que inclui o Daniel e o Johnny, uma outra personagem foi cotada para aparecer em Cobra Kai. Estamos falando da Julie, a protagonista de Karate Kid 4 Nova Aventura, vivida pela Hilary Swank. Ela e o Daniel nunca se encontraram, mas eles dividem os ensinamentos do Sr. Miyagi. Resta saber se a estrela de Hollywood toparia participar da atração. E esse foi mais um vídeo de Cobra Kai. Escreve aqui para mim nos comentários quem você quer ver nos próximos capítulos. E não deixa de conferir a nossa playlist exclusiva da série. Tem muito conteúdo bacana esperando por você lá. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho